São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei mas errar é um ano São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida? O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Se você disser que quer voltar eu digo vamos A gente não tá mais junto mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei mas errar é um ano Eu sei que eu errei mas errar é um ano A gente não tá mais errar é um ano Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Me chama no partidão Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Você correu Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 Aprende a bater. Se alguém me machucou. Quem paga é você. Coração que apanhou. Aprende a bater. Se quiser me machucou. Se quiser me amar. Mesmo sem merecer. Eu rezo pra você achar o amor da sua vida. Alguém que seja tudo aquilo. O que você queria. Que ela seja mulher foda e te faça feliz. Já que eu fiz. Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar. Tomara que ele te leve pra viajar. Lá pra torre Eiffo onde você sonhou noivar. Que faça amor. Que faça amor contigo no banco de trás do carro. Te leve pra jantar naquele restaurante caro. Mas deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Deixa eu te dar um aviso. Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor. Comigo. Isso aí, Manu! Partido! Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar. 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 Tomara que ele 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 leve pra viajar. Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo, Simone Mendes Esse é o menu Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai se tirar o bolso do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Isso é Malu Partida Tá difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente Amei um cafajeste Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai se tirar o bolso do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Baby, alô Liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor Com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se uma estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Se uma estrela cadente Se uma estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido Eu faria um pedido Volta comigo Se não for tu Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tudo Um apartamento de 60 metros quadrados Se que era pequeno agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto Que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá mil km de distância Não tem ciúme Nem tem saudade Duvido que ainda tenha um pingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Oh, 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 oh Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir a gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado inocente Mas infelizmente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não existir de alguém De alguém que não valia o terço do que o coração sente De alguém que não valia o terço do que o coração sente Eu faria tudo diferente Eu faria tudo diferente Eu faria tudo diferente De alguém que não existir de alguém que não existir de alguém que não valia o terço do que o coração sente Eu faria tudo diferente Eu faria tudo diferente Eu faria tudo diferente Que saudade do círculo de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasco de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jayceph tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento DJ Jayceph Evolution tocando Vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jayceph Revolution É mil grau o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jayceph Revolution É mil grau Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top No campo de elo Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jayceph Revolution Moleque é brabo Canal das aparelhagens Tá estourado Jayceph Revolution Moleque é brabo Canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farrear Afim de endoitar Afim de farrear Tá estourado Convoca as periquitas Convoca as periquitas Convoca as periquitas Convoca as periquita Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farrear Afim de endoitar Afim de farrear O Dizyph Revolution É o cara do momento O Dizyph Revolution É o cara do momento Canal das aparelhagens O melhor que tá tendo Canal dessa aparelhagem, o melhor que tá tendo DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagem do Pará O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagem do Pará Não quero mais amar, eu quero endoidar Não quero mais amar, eu quero endoidar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar não, sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir E então eu sou pessoal do Pará Eu pude em um lugar Eu pude com mais estímul Não quero mais se morrer Eu também quero mais se morrer